O grupo do Pato Futsal se reapresentou na segunda-feira no ginásio do Olivar Lavarda. Período curto desde o jogo da sexta contra o Cascavel para a partida decisiva marcada para hoje. O confronto desta terça-feira vale vaga na final do Campeonato Paranaense Série Ouro. Foco na recuperação física e ativação muscular dos jogadores. Para a partida decisiva, a única baixa será o Ala Gedi. Os demais jogadores estão confirmados para o confronto. Para o Pato, só a vitória interessa para levar o jogo à prorrogação. O grupo está confiante e contando com o apoio da torcida para reverter o quadro após a derrota sofrida em Cascavel. A direção colocou ingressos a R$ 60,00 e a procura está boa. A intenção é de casa cheia para o jogo mais importante da temporada. A partida inicia às 20h no Lavardão.